Enxergar a lei Nem do céu não sou capaz Fotografar sua morada e sujar mais Mas eu posso imaginar Ou pelo menos pensar Como é o teu lugar, Senhor? O cenário deve ser indescritível De uma arquitetura bela e incrível É assim que eu imagino Esse teu reino divino Como é o teu lugar, Senhor? Por enquanto estou aqui Te adorando e te servindo Caminhando por aí Com alegria te seguindo Quando o Senhor voltar Para seu povo buscar O meu nome vai chamar Contigo estarei subindo Vou pisar na mesma rua Que o Senhor está pisando Cantar no mesmo coral Que os anjos estão cantando Caminhar na mesma praça Junto com os heróis da fé Que já estão aí morando Vou me assentar na mesa Do banquete oferecido Com requintes de riqueza Pelo Senhor ser servido Pelo dono do lugar Quando aí no céu chegar Eu serei bem recebido A Ele cantarei louvores Junto com os adoradores Junto com os adoradores E não sentirei mais dores Ali no lindo lugar Ali no lindo lugar Ali no lindo lugar Vou pisar na mesma rua Que o Senhor está pisando Cantar no mesmo coral Que os anjos estão cantando Caminhar na mesma praça Junto com os heróis da fé Que já estão aí morando Vou me assentar na mesa Do banquete oferecido Com requinte de riqueza Pelo Senhor ser servido Pelo dono do lugar Quando aí no céu chegar Eu serei bem recebido A Ele cantarei louvores Junto com os adoradores E não sentirei mais dores 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 A Ele cantarei louvores Junto com os adoradores E não sentirei mais dores Ali no lindo lugar 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 Ali no lindo lugar